O nosso conceito, ele veio a partir de um estudo de como era a sala de estar nos anos 60 no Brasil. Por que exatamente nos anos 60? Foi uma época que houve uma grande transição, uma grande mudança da sala de estar, que até então atendia mais aos visitantes, as visitas que vinham à casa, do que aos próprios moradores que nela habitavam. E nessa época, enfim, para os dias de hoje, a sala de estar passou a ser um ambiente da casa onde a família se encontrava e acontecia uma série de atividades, como bar, som, biblioteca, todos no mesmo espaço. O conceito da sala, ele foi desenvolvido a partir de uma planta ampla, onde a gente trabalhou com nichos envolvendo a sala e prateleiras servindo como biblioteca. A ideia da arquitetura elaborada na sala é que ela mesma já se transformasse na movelaria. No caso, esse grande nicho que nós temos de praticamente 14 metros, nele acontece uma série de atividades, como a parte de som, biblioteca, bar, e todo ele é revestido com espelhos, o que gera maior amplitude. A gente trabalhou com um projeto luminotécnico bem particular, totalmente elaborado com iluminação indireta, não existe um ponto de luz no teto, todas as nossas luminárias, abanjures e luminárias de móveis podem ser dimerizados, tratando-se um espaço com mais delicadeza, mais conforto. Participar da Casa Cor é muito gratificante, essa é a nossa terceira edição e a gente tem assim percebido como os visitantes lembram do nosso trabalho dos últimos anos, percebem em alguns detalhes a similaridade da linha de projeto, mas ao mesmo tempo estilos bem definidos em cada espaço que a gente já apresentou. Porto Belo Shop Auto da 15 Produtos exclusivos da cerâmica Porto Belo Simulação de ambientes em 3D Atendimento personalizado Medição de obras Cortes especiais Serviço de assentamento Tudo isso na loja Porto Belo Shop Auto da 15 Programa Casa Sul Oferecimento Grey House Estilo e requinte na arte de iluminar Porto Belo Shop Auto da 15 Aqui seu projeto é possível Madeplast A inovação da madeira MR Móveis A verdadeira elegância está nos detalhes Mostra Momentum Conexão entre o luxo, a elegância e a gastronomia internacional Abratio Abratio, Romanza e Sierra Garden Marcas que se completam na mais nova loja de Cascavel Tchau Música Música